O meu andar, meu falar, meu sentir Eu agir, toma agora, Senhor Minha razão, emoção, os meus sonhos e planos Te entrego, Senhor Vem controlar o meu querer Vem governar o meu viver Mas já me basta refletir Tua boca grande Espírito Santo, quero ser O instrumento vivo em tuas mãos Sei que eu nasci pra te adorar E sempre eu amo Amém 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 E aí Vem controlar o que eu querer Vem controlar o que eu querer Mas já me basta refletir Espírito Santo Eu quero ser Visto o meu amor Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo, eu quero ser Que o meu filho vem com o meu irmão Vem, eu nasci pra te adorar Você é filho, meu amor Vem, eu nasci pra te adorar